A Malha Rede Tutor Hortomalas é um produto pensado para o horticultor, que proporciona suporte ao seu cultivo. O tuturamento é um sistema de orientação, usado para orientar e facilitar o crescimento das plantas. É utilizado principalmente para o cultivo de legumes, hortaliças, o qual inclui o cultivo de tomate, jitomate e tomatilho. Com o uso da Malha Rede Tutor ou Malha Rede Treliça, você pode melhorar o rendimento do seu cultivo, ao contrário de outros métodos, como a ráfia, que aumenta o risco de estresse mecânico. Hortomalas é uma Malha Rede Extrudida, fabricada em polipropileno de alta densidade, flexível e resistente. É fácil de instalar, pode ser reutilizada e proporciona suporte a um baixo custo. A Malha Rede Hortomalas é utilizada como tutoria passiva, pois reduz a necessidade de guiar ou orientar manualmente as plantas. Além disso, previne a transmissão de pragas e possíveis doenças, podendo assim aumentar a vida útil da planta. A Malha Rede Tutor Hortomalas beneficia você, pois terá um cultivo mais saudável, abundante e frutos mais uniformes, pelos quais obterá remuneração por eles. A Malha Rede Extrudida A Malha Rede Extrudida A Malha Rede Extrudida